É o fim da nossa relação Ninguém esquece ninguém em um soco Se a gente era tão do outro ainda não dá pra ver Vou explicar como é que vai ser A saudade é um trem E quando eu sair dessa porta a gente embarca junto A saudade é um trem E quando eu chegar no meu ponto é final de assunto Mas quando for sair, vem, sai de verdade, não esquece bagagem Saudade não vende passagem Mas só que na verdade Tá engolindo o resto ainda eu te amo Ninguém esquece ninguém em um soco Se a gente era tão do outro ainda não dá pra ver Vou explicar como é que vai ser A saudade é um trem E quando eu sair dessa porta a gente embarca junto A saudade é um trem E quando eu chegar no meu ponto é final de assunto A saudade é um trem E quando eu sair dessa porta a gente embarca junto A saudade é um trem E quando eu chegar no meu ponto é final de assunto Mas quando eu chegar no meu ponto é final de assunto Mas quando eu sair, vem, sai de verdade, não esquece bagagem Saudade não vende passagem Mas quando eu sair, vem, sai de verdade, não esquece bagagem Saudade não vende passagem Valeu